Hoje é dia de colheita aqui no nosso galinheiro Ó, tá cheio de ovinho caipira, gente, isso mesmo Vamos fazer a colheita aqui, fique no vídeo até o final Pra poder te inspirar, você vai ver como que é muito legal, gente Oi, eu me chamo Juan e seja muito bem-vindo ao Horta Suspensa Isso mesmo, pessoal, hoje nós vamos colher aí ovinhos caipira Eu já fiz um vídeo colhendo, mas foi bem no comecinho Quando ela estava começando a botar ainda, tá? Dessa vez elas botaram mais Então eu vou fazer um vídeo aqui colhendo mais ovinhos caipira Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aquele like maravilhoso Deixa seu comentário aqui que é muito importante, tá? Comenta aí se você gosta do ovo caipira Se você gosta de ver esse tipo de vídeo fazendo colheita de ovos, né? Mostrando as galinhas do galinheiro E, claro, né, gente, me segue aí pra mais dicas Vamos lá! Bom, galera, eu vou estar utilizando aqui, ó Esse pente de ovos vazios, né? Aqui tem uma dúzia E vou aproveitar aqui o suportezinho pra colocar, tá? Bom, estamos chegando aqui, ó Já estou dentro do galinheiro E vamos lá pegar os ovinhos, gente Ó O ninho está cheio E ovos É bom sempre deixar um Pra elas Saber onde que é o ninho Saber onde que é aqui, né, pessoal? E continuar Botando no mesmo ninho Olha a quantidade E tudo caipira, tá, gente? Ó Já está enchendo o pente aqui Tá quase completando uma dúzia Mas olha aqui Quantidade Já chegou até a tirar aqui, gente Matinho que eu coloquei Pra acomodar melhor os ovinhos Eu acredito que são duas Que estão botando, viu? Eu não sei se elas estão botando No mesmo ninho Ó Que legal, gente Então tá aí, gente, ó Ovos colhidos Se você gosta desse tipo de conteúdo Já comenta, curte Compartilha E me segue Tchau, tchau, gente Que Deus abençoe cada um poderosamente Fiquem com Deus Tchau, tchau